A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, a fruta que eu coloquei aqui Por acaso já amoleci Mas agora adiciono as passas Que foram embebidas previamente Em vinho do Porto Para também, para ficarem com um aroma bom, não é? Já Aqui Ah Aí é só, o marmelo É, marmelo E O vinho do Porto E os passos Junto com as passas E os passos também largam o açúcar Exatamente Não precisamos de Aqui adicionar mais Até para haver um contraste Senão acaba por ser Se gostarem Eu acho que O que é que acontece? Se eu colocasse a fruta Esta fruta especialmente Porque ela é bastante rígida Não é como a maçã A maçã nós podemos fazer um crumble Diretamente Sim, como a maçã crua, não é? Não precisa ser cozinhada E esta aqui também podemos Só que O que é que acontece? Quando Para ficar mole Como eu quero Acaba por A superfície do crumble Ficar muito tostada Ok E então assim vai Vamos Já Adiantando um pouco Pronto E esta fase aqui Fazem como acharem melhor Se forem só Um bocadinho Só mesmo só Para passar Fazem só um pouco Eu só vou aqui Lá está Praticamente Até para ficar com bocados Não é? Acho que sabe bem Trincarmos os pedaços De marmelo O marmelo Também podemos utilizar Os assados Que é excelente É ótimo O puré de marmelo Em vez de puré de maçã Não é para acompanhar Fica excelente Já estão Já? Ou não? Sim Sim Pode ficar ainda Um bocadinho Mais fininho Para não ter assim Estes bocados de manteiga Ok Pronto Já achaste as mãos Mas agora olha Quando adicionares isto O resto já vai ser mais fácil para misturar Então queres que eu ponhas lá? Sim Ok Pronto E aqui também já estará E nós podemos Eu aqui nesta travessa Untaste? Untei Simplesmente Não preciso de mais nada Ok Isto não vamos precisar E aqui vamos então Já sentes o cheirinho do marmelo? Bom Tu gostas de marmoada com queijo, não é? Adoro Eu vejo que Romeu e Julieta Este fim de semana É das coisas boas Estive Estive Fiz um curso de compotas e chutneys Fizeste marmoada E fiz marmoada também Foi a primeira marmoada Foi a primeira marmoada Do ano Da estação Olha então aqui Ok Fica assim caramelizado E vai ficar com um bocadinho do aroma do porto também As cores são mesmo do outono, não são? São Embora nós ainda Este outono ainda está Ainda está muito quentinha, não é? Tá E é bom que esteja Sim, mas não estamos assim tão Não? Ainda vamos passar muito frio O verão começou muito tarde É Ainda vamos ter muito frio então Olha eu acho que está ótimo E agora adicionamos então o resto Pronto Pronto, aqui assim Até toscamento Porque isto Isto depois vai ficar duro E sabe bem depois trincar Fica crocante, não é? Assim de uma Não precisamos Porque ele vai se ligar Assim de tosco Ok Pronto, se gostarem depois Eu acho que a amêndoa vai ligar bem Os outros frutos secos Talvez a nós Poderia ser Mas de resto São frutos que acabam por Ao ligar Não ligam muito bem com o marmelo Portanto aqui Vamos então adicionar Vamos ver o que falta O forno 180 graus Sempre pré-aquecido E vamos deixar Cerca de Vai depender do vosso forno Mas lá em casa Mas penso que 20, 30 minutos E está Ok Este crumble Fica ótimo Tem muito bom aspecto Mais uma receita Que vai ser o prender Os demais Vamos Vamos então colocar No forno Que já está bem quentinho Dizeste quantos minutos? Cerca de 20 a 30 minutos Acho que Que é suficiente E vamos então colocá-lo Perfeito E já está E já está Então olha Vamos deixar o crumble Marmelo Cozer Não é? Sim E depois voltaremos aqui A nossa cozinha Eu já fiz o que tinha a fazer Agora é somente A nossa cozinha E para ver como ficou este crumble Com sabores e cores E cheiros de outono Não é? Sim Acho que até o cheiro Já o tiramos E agora vou só dar aqui Eleva um servido morno Com um bocadinho de Temperatura Morno Está muito quente ainda Mas pronto Morno Com uma bola de gelado Pronto Esta é a gelateiriça Que tu dizes Mas Está bem bem Não é? Pronto E agora vou só acabar aqui Acho que dá algum relevo Cheirinho que vem daí Meu Deus do céu Se não põe muito açúcar É só mesmo para lhe dar algum Mas uma coisa Como é que se Eu não sei Diz isso Deixa-me pensar na família Eu sempre que põe este açúcar E ainda está quente Ele depois desaparece Não é? Pois, porque está quente Claro Mas nós aqui não deixamos arrefecer Comemos logo, não é? Lembra os pastéis de nata Que são alguns Eu que vim de Lisboa este fim de semana O que comeste? O pastal de nata Tem que se trazer um pastal de nata Tira só esse dedo daí Perfeito A mão toda Desculpa Olha que giras Muito bem Agora É melhor Peraí que eu cortei um bocado de marmelo Então Queres tirar outra mais clara Mas se calhar é luz Pois há filtros É A inclinação Mas não é fácil É só ser logo assim direito Não é, não é, não é Vou tirar a mão assim Pois corta-se Muito bem Olha Então vamos abrir Para ver o que é que está aqui Sim Vamos lá Vou tirar assim uma porção Cheira bem Este não será o mais indicado É o vosso género ainda? Luís, é o vosso género? É o género do realizador totalmente O Luís disse que não O Luís disse que não Ai, ele está cada vez mais esquisitinho Arnaldo, é o teu estilo? Não gosto de marmelos Não gosto de marmelos? E tu, Molly? É o teu estilo? É o teu estilo? Experimentar Eu acho que as pessoas devem experimentar Tu devias ouvir experimentar Não podem saber se gostam sem experimentar Tiago, é o teu estilo? Anda experimentar Tiago, anda experimentar Não Não quero Ela experimenta depois, não é Tiago? Está muito quente Está muito quente Que não basta a minha, não? Apaga o fogo Deixar arrefeccer um pouquinho, de facto, está muito quente Mas é bom, não é? E também, esperando um pouco também A parte da Crocante Do crocante E não é isso O marmelho é ácido Que dá assim Corta, mas é bom Muito bom Experimentem lá em casa Que vão Não quero experimentar Sabe porquê que o Tiago não quer experimentar? Porque quando eu saia ao bocado Ele estava a laterar um pacote da Manem's E comem a geneira Pois Disse isso, não Disse isso Ele que disse que estava em dieta Só com a minha sopa Estava ali assim Olha, eu vou avançar aqui Vou só dizer Estes próximos Estes próximos cursos que eu vou fazer Ah, diz Quem quiser Já estamos Entramos agora num novo trimestre Quase a chegar ao Natal E começamos então em preparativos para o Natal Já? Lónica? É sim, sabes que eu também Dou formação a muitas pessoas que trabalham Nesta área profissional E que nessa altura não podem Não podem vir Então Mais cedo se prepara o Natal Não é? Mas não sei se participasses num programa de televisão Que está agora Que ias ganhar Se eu tenho noção? Sim Não sei se tenho noção Porque não sei Há muita gente boa neste país Eu sei porque tu ias Olha, se não ganhavas Estavas lá Eu não gosto muito de concursos Não? Por acaso não é a minha praia Mas acho que há muita gente boa por esse país E certamente Com certeza que vamos descobrir também Tu não sei se estás atenta ou não Por acaso vi E acho que é engraçado para descobrirmos O que se faz um bocadinho pelas terriolas Claro, claro E novas receitas E experimentar E até para as próprias regiões Para mostrar aquilo que fazem Não é? É bom para as regiões E para o país Nós não conhecemos Metade É verdade Vai ajudar o workshop de Natal? Olha, de necessaria de Natal Vou estar em... Mas já estamos ainda Antes disso Vamos falar em 22 de outubro Doçaria portuguesa Doçaria conventual e tradicional portuguesa No Porto Depois 5 de novembro em Lisboa Doçaria de Natal Com mesa de doces tradicionais de Natal Com tudo que possam imaginar À mesa de Natal Ui, que maravilha Desde o bolo rei Os mexidos De norte a sul Os doces tradicionais de norte a sul A ideia é também Sonhos Reviver memórias E trazer Trazer isso Para a mesa Para as pessoas Às vezes Recordam É interessante Porque às vezes Estamos numa formação Ah, esse sabor Que me lembra a minha avó Que me lembra E o objetivo também É trazer Travesseiro Esses sabores E... E depois Novembro Por aí fora A gente vai se ver Entre tanto E vamos conversando Mas agora é bom Que estejam atentos Todas as terças Muito obrigada Mónica Deixa-nos então que o convite Dá-vos a usar o blog.monicapereira.pt